O meu filho foi sequestrado, eu vi na TV, o repórter falou tudo Ô gente, uma criança acabou de ser sequestrada Essa criança atende pelo nome de Kaká e foi raptada por um homem estranho Se tiverem qualquer informação que possa ajudar, falar com a polícia Essa não é, eu preciso ajudar, mas eu não sei se ele vai ficar chateado por eu ter abandonado ele Quer saber? Eu não posso mais eu, meu filho, sofrer de longe assim Mesmo que eu não tenha conseguido dinheiro, eu preciso ajudar ele, ele é meu filho Eu preciso primeiro falar com os pais que adotaram o Kaká, eles devem saber de alguma coisa Mas o que será que eu falo? Como eu explico pra eles que eu sou o pai biológico dessa criança? Olá, tem alguém aí? Oi, quem é você? Oi, é, eu sou o Cadres Cadres? Nunca vi você por aqui antes Eu morava aqui, quer dizer, não aqui nessa casa, mas nessa cidade, enfim Hum, é, estranho O que? Não sei, é, parece que você tem um rosto muito parecido com o do meu filho que desapareceu Ah Você por acaso conhece meu filho? É, é o que eu queria falar Você tem alguma informação sobre ele? Por favor, me fala, qualquer coisa já serve, eu preciso encontrar o meu filho Calma, não, não é isso Ah, então, o que foi? Eu é, nossa, como que eu falo isso? Pode falar Eu, eu sou o pai biológico do Kaká Você o quê? É, é isso Não acredito, então é por isso que o seu rosto é tão parecido Você acredita em mim? Bem, você não deve ter vindo pra cá sem motivo, mas deixa eu pensar É, como você sabe que adotamos o Kaká? Nunca contamos esse segredo pra ninguém Bem, eu era bem pobre, eu coloquei ele numa cesta bem aqui na frente da casa de vocês Hum, continue E aí eu deixei um bilhete que dizia que eu não tinha como alimentar o meu filho E pedi pra que vocês cuidassem dele É, exatamente isso, você é o pai dele mesmo Eu vi na TV o que aconteceu e mesmo que eu não tenha dinheiro suficiente pra cuidar dele Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa Olha, só quero deixar claro que cuidei do Kaká como meu filho Mas não imaginei que fosse ter tantos problemas depois que o pai dele foi embora Primeiro, ele fugiu de casa E agora quando voltou, foi sequestrado Tudo isso é muito triste Eu sei e é por isso que eu vim Eu quero consertar os meus erros do passado e salvar ele de algum jeito Entendi, então você veio aqui conseguir alguma informação sobre ele Isso, tem alguma coisa que você possa dizer pra me ajudar? Bem, eu sei de muito pouco Que foi sobre quando ele foi sequestrado Que foi aqui em casa Mas de resto, quem tá investigando é a polícia Eles devem saber de algo Tá bem, eu vou lá falar com eles Faça isso, eles vão saber o que fazer Com certeza e muito obrigado por tudo que fizeram por ele Sem problemas Agora resgata o nosso filho, por favor Eu irei, pode deixar Nossa, essa conversa com a mãe dele foi muito tensa Eu nem sabia direito o que falar Mas pelo menos ela não ficou com raiva de mim Mas também eu acho que agora ela só quer que eu salve o filho dela Eu preciso pedir ajuda aos policiais Eles devem ter alguma informação importante É, oi? Pois não, no que eu posso ajudar? Eu queria pedir informações sobre o caso da criança que foi sequestrada Hum, você quer dizer oferecer informações, correto? Tem alguma coisa que nos possa servir? Não, não, eu quero saber o que vocês sabem O que? Quem você pensa que é para pedir informações como se não fosse nada? Nós somos policiais comprometidos Não podemos revelar informações para qualquer um que pede Bem, eu sou o pai da criança, no caso o pai do Cacá Hum, não, não pode ser O pai dela é o agente Gabriel que sumiu do mapa há alguns meses Não pode ser você Eu sou o pai biológico, o Gabriel é o pai adotivo Eu que entreguei a criança para eles Hum, mesmo que faça sentido Ainda precisamos examinar você Então irei precisar chamar um médico E ele vai fazer o exame de DNA, certo? Tudo bem, eu acho Ok, um momento, por favor Olá, com licença Você é quem disse ser o pai biológico da criança que foi sequestrada, certo? É, isso Bem, preciso fazer alguns exames Por favor, continue olhando para frente Ah, tá bom Um momento e... Ai, minha cabeça Pronto O que foi isso? Doeu Peguei um fio de cabelo seu e já tínhamos o cabelo da criança Agora com isso consegui fazer uma análise de DNA e comparar se você realmente é o pai dele Bem, eu já falei que eu sou, mas pode seguir com o teste Tá bem, com licença Que estranho, ele puxou meu cabelo e nem pediu licença Pronto, voltei E aí, já saiu o resultado? Já sim, e o teste deu positivo, você sim o pai da criança, parabéns! Ué, parabéns pelo quê? Eu já sabia Verdade, não é? Bem, irei encaminhar o resultado para o policial e chamar ele de volta, com licença Tá bem, obrigado Bem, parece que o resultado deu positivo Isso mesmo Desculpe por não acreditar de início, preciso sempre ter certeza de tudo Tudo bem Do que gostaria de saber sobre nossa investigação? Eu queria saber de tudo sobre a pessoa que sequestrou meu filho, onde ele pode estar, tudo o que vocês sabem Certo, vou te contar o que sabemos Ótimo Até agora, o que sabemos é que o sequestrador já tem passagens pela polícia Foi preso, mas infelizmente escapou da prisão Seu nome é desconhecido, mas chamam ele de Homem Estranho Homem Estranho? Isso, fomos até a sua casa, essa qual o Cacá nos mostrou e não conseguimos muitas informações Apenas uma bússola estranha Uma bússola? Exato, aqui está a bússola Não investigamos porque por se tratar de algo que envolve uma busca, precisa de papelada e bem... Não tivemos tempo para fazer isso ainda, mas como você é pai dele, posso te entregar a bússola para investigar sobre a situação Entendi, então eu vou usar a bússola para ver onde ela leva Perfeito, caso tenha alguma novidade, por favor nos informe Tommy, esse é o nosso rádio de comunicação, se precisar de algo é só nos informar Pode deixar, muito obrigado senhor policial Sem problemas, tenha uma boa sorte na investigação Certo, até mais tarde Até Bem, eu consegui muitas informações boas e ainda ganhei um rádio para conversar com o policial Ah, mas a bússola está seguindo nessa direção, eu acho que ela deve levar para algum tesouro, sei lá Geralmente a bússola é para essas coisas Olha, parece que eu achei e fica bem ali Eu fico girando em cima desse lugar e a bússola gira também É melhor eu falar com o policial Policial! Pois não, alguma novidade? Sim, eu achei a localização da bússola Ótimo, porém cuidado, pode ser uma armadilha e... o que você está fazendo? Já desenterrei, era um baú O quê? Você tem noção de quanto isso é perigoso? Foi a única pista que o criminoso deixou Ah, mas sabe como é né? Os criminosos sempre deixam uma pista Eles parecem que fazem isso para sempre serem encontrados, algo assim Certo, mas nesse baú toma cuidado que... Ah, só isso O quê? Dentro do baú tem uma alavanca e uma esmeralda Você está me escutando? Ué, estou, por quê? Ai, nada não Tá legal, mas enfim, o que eu faço com essa esmeralda e essa alavanca? Hum, se a bússola aqui era uma pista, levava para esse baú que tem uma esmeralda e uma alavanca Então quer dizer que ele quer nos dizer alguma coisa, mas o que deve ser? Já sei, ele deve estar querendo dizer para a gente procurar em uma vila Quê? Uma vila? É, e eu já estou vendo uma logo ali Nossa, essa foi rápida Eu vou para lá ver o que pode ter na vila e qualquer coisa eu falo com você, tchau Certo, até já Bem, parece que nessa vila não tem nada de diferente Ah, dentro das casas parece tudo normal, não tem nada aqui, nada aqui também, aqui também não Que estranho, não tem nenhuma pista Então só pode ser que eu tenha errado, será que essa esmeralda quer dizer outra coisa? Ah, e o que eu faço com essa esmeralda? Esmeralda, essa é a senha Senha? De quê? Um moço estranho me deu um livro e disse que quem me entregasse um esmeralda poderia pegar ele Um moço estranho? Deve ser o homem estranho Sei lá, só sei que eu quero a esmeralda, cadê? Ah, tá aqui Ótimo, aqui está o seu livro Livro? Muito obrigado e tenha um ótimo dia, tchau O villager me entregou esse livro, deve ser a pista, deixa eu ler Já fui em um lugar de alta produção, mas hoje estou velho, quem sou? Eu hein, esse cara acha que eu sou o Batman para descobrir charada? Eu vou pedir ajuda para o policial Alô, policial? Oi, alguma novidade? Eu consegui um livro de um villager que tem uma charada dentro Uma charada? Me conta Tá, ela diz assim Já fui em um lugar de alta produção, mas hoje estou velho, quem sou? Hum, lugar de alta produção, hoje está velho Ah, já sei! Sabe? Sim, é a antiga fábrica, parece que ela foi abandonada, então pode ser que seu filho esteja lá Nossa, nunca que eu ia saber essa, ainda bem que eu pedi sua ajuda Não tem de que Eu vou ir atrás dessa fábrica, até mais Até Então essa é a tal fábrica, quando eu morava aqui ela ainda funcionava, mas hoje parece que ela ficou desse jeito, que triste Hum, mas parece que aqui não tem nada, no baú tinha uma alavanca, mas eu não sei para que ela serve Será que eu tenho que encaixar ela em algum lugar por aqui? Esse bloco aqui está bem diferente dos outros, será que tem que colocar a alavanca aqui? Deixa eu ver Eu ouvi um barulho de um pistão acionando, eu acho que era isso Olha, aqui tinha uma passagem secreta Alô, alguém? Eu estou ouvindo alguém falar ali embaixo, será que é ele? Oi, eu estou aqui embaixo Com certeza é ele, eu estou indo Oi, eu finalmente te achei Ah, quem é você? E o que está fazendo aqui? Calma, eu vim te ajudar Eu não confio em você Qual é seu nome? E o que você quer? Eu bem, como é que eu posso dizer isso? Hum, você se parece comigo, tipo eu mais velho É, nossa, eu pensei em tanta coisa para dizer, mas eu não consigo falar nada Você é algum primo meu? Não, haha, bem, Cacá, eu sou, eu sou seu pai Quê? Não, mas o meu pai é o Gabriel e ele foi embora Ele é o seu pai, mas ele é o seu pai adotivo Não estou entendendo, o que está acontecendo? Deixa eu te tirar daí primeiro, né? Aí, melhor É, um pouco, mas eu não estou entendendo nada Você é meu pai? É Então se você é meu pai, por que ninguém me falou isso? Eu acho que eles não quiseram falar e eu, bem, eu não podia cuidar de você Por que não? Porque eu não tinha dinheiro para cuidar de você, hein? Então eu deixei você na frente da casa deles Eu nem sabia quem eles eram direito, eu só sabia que eles eram ricos Acho que entendi E aí eu voltei porque eu vi no jornal que você tinha sido sequestrado E aí eu vim te resgatar Mas você veio por... Porque eu te abandonei antes e eu estava muito triste E eu não queria ficar com esse sentimento por mais tempo Agora eu quero ser um bom pai e cuidar de você É, eu não sei o que dizer Não precisa dizer nada, só vamos sair daqui É, vamos É, você mora onde? Ah, eu moro bem longe daqui, mas a minha casa nem é minha Eu tenho pouco dinheiro Hum, entendi, e o que você... Ei, quem deixou você sair? Ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui Ai, 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 ai Não fala assim com meu filho? Seu filho? Hum, então foi você que tirou ele de lá? Como você fez isso? Não te interessa? Agora me dá licença, eu vou ir pra casa com ele e você não vai fazer nada Você acha, é? Pra fazer isso vai ter que passar por mim Eu já sei a melhor forma de tirar você do meu caminho Ah é? Tenta Nesse rádio eu tenho contato direto com o policial Você está mentindo Você acha? Acho não, tenho certeza Vamos ver então Policial Oi, Cadres Ah, essa não, é um policial mesmo Cadres, alô? Então eu falo pra ele que você está aqui? Não, não, pode ir Eu faço qualquer coisa, mas por favor não fala com esse policial Então eu quero que você faça uma coisa por mim O quê? Eu quero que você nunca mais incomode o meu filho ou a família que adotou ele Se eu souber que você fez alguma coisa, não é você que vai pra cadeia É eu que vou pra cadeia E o que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer Acha que eu estou brincando? Quando você estiver no chuveiro eu vou estar lá Achou que eu estava brincando? É Quando estiver na TV eu vou estar lá Achou que eu estava brincando? É Até mesmo nos seus sonhos eu vou estar lá Homem estranho, você está livre, caso encerrado Uhul, é Achou que eu estava brincando? Ah Estamos entendidos? É, estamos, tchau Ele saiu igualzinho o Frank É pra ele nunca mais encher a gente Você mandou bem demais Alô, Cadre, você está aí? Ah, oi policial O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu encontrei o Cacá O seu filho? Ah, que bom Irei avisar para o jornal e para Dona Júlia, a mãe adotiva dele Certo, obrigado Então ela é realmente minha mãe adotiva? Isso E você é o meu pai É Então obrigado por me salvar, pai Ah, de nada, meu filho Ah, agora vamos para casa, né? Vamos Mãe, chegamos Cacá? Filho Filho, eu estava sentindo tanta sua falta Tá tudo bem, mãe, já voltei O Cadres me salvou Cadres, muito obrigada Não foi nada Eu também queria que ele fosse salvo É, você já contou para ele? Que ele é meu pai? É, isso Mas mãe, eu não entendi Por que vocês nunca me contaram isso? E por que vocês me adotaram? Filho, bem Eu e seu pai, o Gabriel Começamos a cuidar de você desde novo E a gente foi descobrindo que Mesmo que você não fosse nosso filho A gente te amava Então para a gente Não importou se você fosse nosso filho de sangue Ou se fosse adotado Mãe Senhora Júlia, eu agradeço por cuidarem do Cacá Eles foram bons pais E cuidaram muito bem de mim Bem, no começo foi tudo muito difícil Você não parava de chorar e tudo mais Mas no final, tudo deu certo Cresceu um homenzinho lindo Para mãe Assim eu fico com vergonha Mas e agora? O que a gente faz? Quem fica com o Cacá? É bem, eu não posso cuidar dele Eu ainda sou muito pobre E mal tenho um lugar para morar Mãe O papai Cadres pode ficar com a gente? É... O Cadres ficar aqui? É... Ele não tem dinheiro A gente tem E eu quero conhecer melhor o meu pai Então ele pode ficar aqui por um tempo Até conseguir um trabalho Hum... Interessante O que você acha, Cadres? Bem, eu não quero incomodar Não, não incomoda De jeito nenhum E bem, não é querendo me gabar Mas temos bastante dinheiro Então eu poderia ficar aqui Até conseguir o teu trabalho É sério? Bem, por que não? Vai pai, fica com a gente Quem sabe você é a mamãe Cacá Ups, foi mal Mas bem E aí, o que disse? Ah, eu acho que eu posso ficar aqui por uns dias Uhul Mas bem, essa foi a nossa série de vida real A gente tem uma playlist aqui do lado com todos os episódios Clica nela para assistir tudo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau